A água invadiu e destruiu parte da casa da Sara no alto do Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Nós estávamos dentro de casa, nós escutamos estralas, nós saímos, era uma enxurrada de lama muito grande, tinha árvore, pedras, desabou o muro, deu a enxurrada d'água, derrubou o barranco, nós passamos a noite toda acordada, que todo mundo não dormiu. A Defesa Civil interditou toda a área e encaminhou Sara com os quatro filhos para um abrigo em São Turquato. A chuva em Vila Velha não deu trégua, ela até que diminuiu, mas como a gente pode ver, a água não para de descer. O medo de quem mora aqui na região é de que novos deslizamentos aconteçam a qualquer momento. Dá um pouquinho de medo, eu olho para o lado, olho para o outro, o mesmo barulhinho corre, olha o que é, entendeu? Cada pedra que rolou a vez passada, então a gente tem medo, mais de chovendo a semana inteira. Alguns moradores resistiram e permaneceram no morro. Arildo não quer abandonar a casa, mesmo sabendo dos riscos. A gente tem medo, mas para falar a verdade, pelo estado que está, a casa que a gente mora agora no atual, já está perdida já, porque está cheia de rachadura. Triste, muito triste, muito doloroso. Tchau. 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 Tchau.